Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William, sou operador de máquinas da Votorantim Cimentos de Uberlândia. E eu queria mandar um recado pessoal e um agradecimento ao pessoal da Promove, que graças aos seus cursos oferecidos eu consegui a tão esperada vaga como operador de máquinas aqui da região. E sem dúvidas, o pessoal da Promove são os melhores de Uberlândia e região. Eu aprovo e recomendo a todos que desejam fazer curso de operador de máquinas, tanto máquinas da construção civil quanto máquinas agrícolas, a fazerem com o pessoal da Promove. São os melhores da região. Um abraço pessoal, até mais! Estamos aqui com o nosso amigo Pedrinho, lá de Itapuirama, veio para a Biá fazer o curso com a gente. Pedrinho! Oh, sensacional! Está de parabéns! Vem fazer o curso, você está doido? Obrigado, viu? Estamos juntos! Vai lá Pedrinho! Faz um drift aí! Os alunos, Luiz e o? Pedrinho! Danilo, como que dá o curso? É, estou pronto! Está gostando? Sim! Superou as expectativas? Sim! E você, Luiz? Ah, eu gostei! Eu gostei do curso do top, mas... A prática é direto na máquina? Direto na máquina! Eu falar é fácil, né? Os alunos falam por mim, estamos juntos! Vamos continuar? Vamos comer milho? Tá bom! E aí, o que você está achando aí? Tudo bom! Onde é que você fez o curso? Está promovendo! Promovendo com o nosso amigo Humberto? Tudo bem! Bom demais, né? Gente boa! Gente boa, humilde! Humilde, gente boa! É, e hoje você está aqui, né? É! Pois é! Vai ficar bom! Vai ficar bom! Vai ficar bom! Tá bom! O que você fala para a galera aí? É só confiar e ter fé em Deus, né? Ter fé! Que dá certo, né? Tá pilotando aqui! Bom dia, pessoal! Estamos aqui com o meu aluno José Genilson! E aí, José? Fez o curso comigo! Já está aqui trabalhando a máquina! Correu atrás! Foi atrás do serviço! Está aqui, ó! Já é operador de máquina! Trabalhando demais, ó! Olha o traçazão do homem! E aí, José? Valeu a pena, não valeu? É dinheiro investido e vale a pena, não valeu? Isso aí! Estamos juntos, José! Então, estamos aqui agora no município de Coromandel com o nosso aluno Denis! Veio de Catalão fazer o curso com a gente! O que você achou do curso, Denis? Top de linha! Pode passar aí que eu garanto! Tá bom! Aqui, agora vamos fazer o operacional da coletadeira de grãos, tá? Estamos aqui no... No New Holland! E... Já foi passando por ele a parte técnica! Agora ele mesmo vai pilotar a máquina sozinho! Vamos lá, Denis? Vai! Vamos lá! Vamos profissional aí, Carlos! Nunca tinha pego na máquina, né, Denis? Não! Coitadeira! Primeira vez! Domingou e nós aqui, treinando! Colocando mais um no mercado de trabalho! Detalhe! Bolet de on-tier! E máquina New Holland! É isso aí! Tamo junto!